Vermelho, verde e branco Vermelho, verde e branco Todo carro a luz do ar Tricolor, meu tricolato Meu tremendo, do gramado Meu herói do futebol Clube ao caminho Guerreiro, brigadeiro a voar Quim de serreiro Capaz de aérea do Ceará Pego calor a luz do ar Com certeza e fortaleza Vermelho, verde e branco Pego calor a luz do ar Tricolor, meu tricolato Meu tremendo, do gramado Meu herói do futebol Vem, verde e branco Só a luz do ar Tricolor, meu tricolato Meu tremendo, do gramado Meu herói do futebol Tricolor, meu tricolato Pego calor a luz do ar Tricolor, meu tricolato Meu tremendo, do gramado Meu herói do futebol Que me sermeiou, da base aérea do Ceará, É o calor do ar com certeza, que foi parecida. Vermelho, verde e branco, só do calor do ar, Que me sermei no verde e branco, meu herói do futebol. Vermelho, verde e branco, só do calor do ar, Que me sermei no verde e branco, meu herói do futebol. Vermelho, verde e branco, só do calor do ar, Que me sermei no verde e branco, meu herói do futebol. Vermelho, verde e branco, só do calor do ar, Que me sermei no verde e branco, só do calor do futebol.